E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e gente, é o seguinte, estou aqui no Minecraft e eu quero fazer umas coisas muito legais hoje, né? Hoje eu vou tá abrindo aqui algumas Luck Blockszinhas e vamos ver, né? Tem Luck Blocks aleatórias aqui e tudo mais, né gente? E também eu tô com uma Luck Block do Avaritia. Eu acho que é assim que se fala, gente, Avaritia ou Avaritia, eu não sei como que se fala, mas tudo bem. Mas gente, eu quero que vocês comentem uma coisa, vocês conhecem o mod do Avaritia? Sério, eu tô aqui com a Luck Block aqui, que acho que é deles também e tudo mais. E velho, eu só quero dizer que tipo assim, nesse mod, nessa Luck Block aqui, na verdade, tem itens muito apelões, como por exemplo a armadura da Avaritia. Quem conhece a armadura da Avaritia, comenta aí embaixo nos comentários e eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui relacionado à armadura aí de Avaritia, coisa de Avaritia aí, demorou? Vou trazer, vou abrir aqui essa Luck Block. Meu Deus, já abri aqui e já vi um negócio que é aleatório. Mano, olha isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Tem muito e muito e muito ferro, velho. Meu Deus, eu tô simplesmente rico aqui. E temos também esse Iron Single Lead Trader, não sei o que que é isso não, gente, mas comentem nos comentários se vocês sabem o que que isso significa e eu não vou levar tudo não, gente, é sério, eu não vou levar tudo porque eu não sei o que que é não. Mas enfim, gente, nossa, o tanto de ferro aqui. Meu Deus, eu tô muito rico, velho. Mas, gente, comenta nos comentários e vocês têm que deixar aquele likezão insano pra mim saber se vocês querem que eu continue com esses vídeos aqui de Avaritia, tá? E vamos aqui abrir mais alguns Luck Blockzinhas e tudo mais. Deixa eu ver aqui, tem sela. Se eu ver um bacon, já vou colocar, ó. Tem um Ender Shast aqui. Isso aqui já vai ser muito bom. Já vou colocar aqui, ó, alguns Ender Shast aqui que eu vou estar levando, tá? E, velho, é sério, vocês não estão entendendo, velho. Tem... Opa! Calma aí, deixa eu pegar aqui uma celazinha. Vamos colocar aqui no porco. Vai, agora vocês têm que sair daqui, né? Pelo amor de Deus. Olha o tamanho... Meu Deus, tem um Villager ali em cima. Nossa! O Villager fazendo marabalismo ali. Tá, eu vou abrir aqui agora pra ver. Meu Deus, espero que não... Eita! Olha o que apareceu aqui. Eu abri aqui e apareceu aqui. Tá, tem um negócio aqui com... Gente, vocês não vão... Gente, é sério, olha isso, mano. Tem muito Ender Peel, isso é bom. Beleza? Mas tem umas coisas aqui que é um Ender... Ender Peel. Eu vou pegar porque deve ser um Ender Peel aleatório que a gente pode voar ou algo do tipo. Ih, velho, eu acho que vai ser legal isso aqui. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou tacar ela aqui agora. Nossa! Tá criando um buraco negro e tá puxando tudo. Meu Deus! É um Ender Peel de buraco negro, mas ela não me puxa. Ela só puxa as pessoas que... Os bichos que estão ao redor. Nossa, velho! Meu Deus do céu, gente. Eu vou estar colocando uma aqui pra estar destruindo isso aqui. E caraca, velho! Eu vou tentar entrar aqui dentro. Não, 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 não! Foge, foge. É meio que o Ender Peel que cria um buraco negro e destrói tudo, velho. Sério, ela suga simplesmente tudo. Toma, eu vou jogar aqui. Agora corre. Agora corre. Velho, meu Deus do céu. Que loucura é isso, velho. Olha isso, gente. Vai simplesmente explodir. Calma. Meu Deus do céu. Opa, XP é bom. Cara, que coisa... Ai, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai, ai, gente. Não, não! Ah, não deu. Nossa, queimei meus itens. Queimei meus itens. Queimei meus itens. Já era. Já era, já era, já era, já era. Já era. Cadê minha picareta? Pelo amor de Deus. Cadê minha picareta? Minha picareta aqui dentro, gente. Pelo amor de Deus. Achei minha picareta. Achei. Vai, vai. Mano, acho que eu peguei esse negócio aqui, mas tudo bem. Tá, vocês viram que já não veio sorte aqui pra gente. Ai, não! Meu Deus, que esbicho chato. É sério, esse esbicho é muito chato. Eu não aguento mais morrer. Preciso morrer. Tá, ok. Ai, tá bom. Chega, eu não quero mais abrir aqui, bloco, porque tá vendo que tá vindo muito azar pra mim aqui. Mas o bom é que a gente conseguiu essa endest aqui, né? Que eu acho que é assim que se fala. E, mano, ela cria um buraco negro, velho. Então a gente pode estar utilizando isso contra os inimigos. Mas tem uma coisa no meu mundo aqui um pouco estranho que eu já vim reparando aqui há algum tempo, alguns dias. Que, no caso, é esse negócio aqui, ó. Eu vou chegar um pouco mais perto. Eu só quero jogar aqui agora esses ferros fora, porque eu não quero todos, não, gente. Sério, eu não quero todos os ferros, não. Mas tá, gente, ó, chegando aqui perto, a gente encontra uma árvore com folhas diferentes. Deixa eu quebrar essa... Meu Deus, o negócio é difícil, velho. Olha, não dá pra quebrar. Quer dizer, até que dá pra quebrar mais. É um pouco complicado, vocês estão vendo, né? Olha só. Aí, beleza. Vamos ver que bloco é esse? O Infinity Block. Comenta aí nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia do que esse bloco pode fazer. Eu não vou nem pegar isso aqui, velho, mas... Mas tudo bem, tem uma cápsula aqui que é um pouco estranha, né? Tem esses blocos aqui do Infinity e tudo mais. Mas se eu chegar aqui, ela não acontece nada. E se eu quebrar aqui? Deixa eu ver. Vamos ver, não. Deve ter alguma coisa aqui, né? Pelo amor de Deus, deve ter, sei lá, um baú aqui dentro. Não sei, pode ter... Deve ter alguma coisa aqui interessante. Mas vamos ver o que pode ter. Não, não, não! Não! Meu Deus! Gente! Nossa! Tem um village ali. Gente, o que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Mano, não. Não, para, 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 para. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. Cara, tem uma base secreta aqui com os itens brilhosos. E tem também... Tem um village ali que acho que ele não me viu ainda. Porque tá escuro, tá noite. Cara, o que será que tem no baú? Meu Deus, eu vou deixar tudo aqui. Eu vou deixar esses ferros. Eu não preciso de ferro porque eu tenho umas coisas... Mano, é sério. É sério, gente. É sério. Eu vou, na verdade, eu vou deixar tudo aqui no meu baú. Olha isso, é tudo colorido. Eu vou deixar tudo aqui no meu baú. Porque simplesmente... Cadê? Aí, eu vou pegar aqui tudo. Ai, corre. Corre antes que esse village veja, mano. Sério, eu vou guardar tudo aqui dentro. Para a gente poder depois ir para lá. Tá, 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 tá. Aqui tá bom. Tá, mano. Olha, ele saiu, ele saiu. Ele saiu e tem uma armadura aqui. Eu vou pegar essa armadura, gente. Aí, quebrei, quebrei. Nossa, não era para quebrar. Eu fiz barulho. Eu fiz barulho. Tem aqui essa espada também que eu vou pegar. Nossa, essa espada é muito bonita. Tem machado. Gente, tem muita coisa. Aí, nossa. Tem isso aqui também que eu vou pegar. Não estou nem vendo, gente. Eu vou pegar aqui. Esse aqui é o do... Meu Deus, é do buraco negro. Infinite Gold. Gente, tem muita, muita coisa. Tem um marco aqui também, boladão. E essa armadura aqui? Será que é boa mesmo? Deixa eu colocar essa armadura aqui. Ah! Gente! Eu coloquei o capacete. E simplesmente eu fiquei com visão noturna, eu acho. E, olha isso. Nossa, velho. Agora eu vou colocar aqui o meu pintural. Vou colocar a minha bota. E vou colocar a minha calça. Gente, aconteceu alguma coisa aqui. Eu fico... Calma, eu vou tirar a minha bota. Tá normal. Agora eu vou colocar a minha bota. E eu fiquei meio brilhoso ainda. Meu Deus, o que é isso, gente? Eu estou um pouco mais... Nossa, que velocidade é essa, mano? Eu não estou conhecendo essa... Não, não sou eu. Não sou eu, é sério. Meu Deus. Calma, 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 Tchek. Calma, Tchek. Eu vou estar organizando minhas coisas aqui. Mano, sério. Eu estou com um pouco de medo porque eu não sei o que aconteceu comigo aqui, na verdade. Eu vou pegar aqui essas coisas aqui. Tem muita, muita coisa. E eu quero ver depois isso daqui. Mas eu quero ver o que você... O village está aqui. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar com essa picareta. Nossa, a picareta é só um clique. Meu Deus, tem um village aqui que não está fazendo nada. Quer dizer, ele está fazendo umas coisas aqui. Será que ele era pra... Opa! Tem um negócio aqui que eu vou roubar. Desculpa aí, village. Mas olha só. Ele está fazendo uns neutro. Ai, meu Deus. Mano, eu vou vazar aqui. Sério. Eu acabei de... Mas como que eu vou subir agora disso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Como que eu vou subir? Ah, eu posso usar enderpeel, mas não. Pera, eu acho que eu posso... Gente, eu estou voando. Nossa, eu estou voando. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Mentira. É mentira isso. Mano, olha só essa armadura. Velho. Ela me dá asas. E parece que ela me dá vida infinita. Eu não morro mais de dano, não morro mais de nada. Gente, o que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, olha isso. Olha que velocidade que eu estou, velho. Cara, olha, eu consigo voar também com isso. Nossa. Eu posso ir em qualquer lugar. Mano, é muito rápido. Sério, eu não consigo ver direito. Tá, eu acho que com a lava ela morre, né? Deixa eu ver. Com a lava ela deve morrer. Gente, eu estou dentro da lava. E não aconteceu uma ranhão comigo. É sério. É sério. Não, isso é loucura, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Calma, cadê a picareta? Será que eu deixei a picareta lá? Eu acho que eu deixei a picareta lá, gente. Gente, eu deixei. Ai! Nossa! O que é isso? O que é isso aqui? Tem um Master Cutter aqui. Sei lá o que é isso. Gente, olha isso. Calma. Nossa, velho. Meu Deus, eu estou quebrando aqui. Estou formando buracos. Nossa, é tipo um machado. Nossa, sai. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Sai, 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 sai. Pera. Deixa eu ver o que é isso. Ah, tá. Tem muito minério aqui, mas eu não quero minério não, cara. Olha só essa lava. Mano do céu. Tá, eu vou jogar aqui um... Eu não sei o que é isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. O que é isso aqui? Nossa, gente. Isso era muito e muito minério. Eu vou deixar isso aqui. Ai! Estou pegando fogo. Calma. Meu Deus. Calma, calma, calma. Toma. Vou jogar isso aqui, ó. Vou jogar buraco negro aqui. Gente, pelo amor de Deus. O que é que está... Será que... Não, para o buraco negro... Acho que eu vou morrer para o buraco negro, gente. Estou no buraco negro. Acho que eu vou morrer. Tá, acho que... Acho que agora... Mano. Gente. Vocês entendem? Não, não é possível isso. Isso não é possível. Eu simplesmente... Eu não morro para nada. Vocês sabem o que é que é nada? É nada, gente. Sério. Literalmente, eu não morro para nada. Essa armadura aqui que eu encontrei. Um segredo revelado aqui da armadura mais forte do Minecraft. Essa aqui é a armadura do Avaritia, gente. E tem um machado. Tem também um negócio aqui. Ai! Meu Deus. Eu esqueci. Eu esqueci disso. Calma. O que será que acontece se eu quebrar uma árvore? É. Só vem a árvore normal. Mas olha só. Tem um machado aqui, mano. Nossa, gente. Olha esse machado super mega e pre-bastler. Eu só clico nele e ele já vem muitas madeiras para mim. Olha isso. Meu Deus. Cara, o que está acontecendo aqui, velho? Caraca, que top. Caraca, tem um negócio aqui também que é... Eu não sei o que é isso, não. E tem esse aqui também que é um Cosmic. Tá, agora eu entendi aquela Luck Block, gente. Mano, eu vou estar abrindo aqui vários Luck Blocks aqui agora. Calma, eu vou abrir esse aqui. Ai! Meu Deus, eu esqueci. Calma. Eu esqueci. Calma aí. Vamos quebrar aqui as Luck Blocks para ver o que pode vir. Gente, veio o Titã com a armadura do Alarit. Então a gente vai ter que lutar. Mano, é mentira. Não, 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 não. Não. Eu matei um Titã com apenas um Hit. Vocês têm noção disso? Olha só. Vem até a armadura aqui para mim agora. Mano, eu vou pegar essa armadura para dar para algum amigo meu. Que é amigo meu. Ai, tem alguma coisa aqui. Calma. Deixa eu quebrar. Mano, eu não tomo dano com essa armadura, gente. Tá, tem uns carvão aqui. Ai, eu acho que formou um pilar de carvão. Vou quebrar aqui para quebrar tudo. É. Nossa, olha isso. Fiquei preso. Fiquei preso. Ai, ó. Formou um negócio de... Cara, eu simplesmente fiquei super mega hiper apelão com essa armadura. E também tem esse arco. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas ele simplesmente... Nossa, olha isso. Toma. 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 Ai. Toma. Vou jogar muita, muita flecha. E ele simplesmente cai. Por exemplo, onde eu jogar flecha, ele vai cair mais lá, ó. Nossa, eu vou acertar aquele zumbi. Nossa, velho. É muito apeloso aqui. Toma. Vou jogar um monte de buraco negro aqui. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, consegui revelar o segredo. Comentem o que vocês acham que é. E tá tudo sugando aqui. Cara, eu acho que aquele village criou essa armadura de avarite aqui muito forte. Comentem o que você acha. E... Fui! 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 Obrigado.